Essa batida tem nome, perna de um estúdio gravando tudo Acordei mais uma vez embriagado E o seu cheiro impregnado da minha roupa Só ficou o resto do seu beijo na minha boca Você deu corda, o coração entrou a foca A minha saudade já tinha tomado um rumo na vida Mas desandou com a sua ligação perdida Faltou coragem pra dizer que não Bebi, liguei, parei do seu colchão Chego apaixonado, saio arrependido Amar por dois só me dá prejuízo Faltou coragem pra dizer que não Bebi, liguei, parei do seu colchão Chego apaixonado, saio arrependido Amar por dois só me dá prejuízo Só me dá prejuízo Bora, meu parceiro Santiago Produções, deveres, tamo junto, hein Só ficou o resto do seu beijo na minha boca Você deu corda, o coração entrou na foca A minha saudade já tinha tomado um rumo na vida Mas desandou com a sua ligação perdida Faltou coragem pra dizer que não Bebi, liguei, parei do seu colchão Chego apaixonado, saio arrependido Amar por dois só me dá prejuízo Faltou coragem pra dizer que não Bebi, liguei, parei do seu colchão Chego apaixonado, saio arrependido Amar por dois só me dá prejuízo Só me dá prejuízo Meu parceiro Jovem Ledes e Paredinha Supersonde Meu Fiat Bravo tá na pista Joguei suspensão A O grave também tá batendo E as novinhas não se dá Quando tu vê o biruta O barulho tu escuta Começa a rebaixar 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 Delícia Gostosa Delícia Começa a rebaixar Desce até o chão, baby Vai, 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 vai Vai Joga no chão Joga no chão Joga no chão Desse pagodão Joga no chão Joga no chão Joga no chão Desse pagodão Joga no chão, joga no chão, joga no chão, desse pagodão Joga no chão, joga no chão, joga no chão, desse pagodão Joga no chão, joga no chão, olha o Swig Quadrilha, Sônio, Junino, Aedesign, tamo junto, essa galera é massa Meu filhote bravo tá na pista, joga em suspensão O grave também tá batendo e as novinhas não se dá Quando tu vê o biruta, o barulho tu escuta Começa a rebaixar, começa a rebaixar, começa a rebaixar Começa a rebaixar, delícia, gostosa, delícia Começa a rebaixar, começa a rebaixar Joga no chão, baby, vai, joga no chão, essa surra vai Joga no chão, joga no chão, joga no chão, desse pagodão Joga no chão, joga no chão, joga no chão, desse pagodão Olha o Swig, venda, vai, vai, vai Joga no chão, joga no chão, joga no chão, desse pagodão E o telefone do sucesso, 749-9986-3488 E o telefone do sucesso, 749-9986-3488 Senta, 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 oi, senta, joga pra cima e vem que vem Oi, senta, 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 olha o suíque Bota Baby Shark pra tocar no paredão Chama as meninas pra empinar o rabetão E bota Baby Shark pra tocar no paredão Chama as meninas pra empinar o rabetão E a titia tá fazendo, e as crianças tão fazendo E o papai tá fazendo, chama no swing e a titia tá fazendo E o papai tá fazendo, e a titia tá fazendo, e as crianças tão fazendo Baby senta, tchurururu, baby senta, tchurururu, baby senta, tchurururu, baby senta, tchurururu, agora quica Baby quica, tchurururu, baby quica, tchurururu, baby quica, tchurururu, baby quica, tchurururu, vale o swing e... Senta, senta, oi, joga pra cima, joga pra cima Senta, 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 senta Olha o swing, e bota baby shark pra tocar no paredão Chama as meninas pra empinar o rabetão Bota baby shark pra tocar no paredão Chama as meninas pra empinar o rabetão E a titia tá fazendo, e o papai tá fazendo, e as meninas tão fazendo Chama no swing, e a titia tá fazendo, e o papai tá fazendo, e as crianças tão fazendo Joga pra cima, baby, vem Baby, senta, tchurú, tchurú, baby senta, tchurú, tchurú Olha o swing, e bota baby shark pra tocar no paredão Baby, senta, tchurú, tchurú 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 Estoura nós aí, meu parceiro, W.A. Divulgações Alô, Carlinhos, gostas do lanche, tamo junto, parceiro Diz o que te fez sempre saudade de pinar o rabitão E mais uma vez você tá solteira e voltou pro baritão Desafio do Xelonal, você vai sentar no grau Senta no Xelonal, aê, quica no Xelonal Senta no Xelonal, aê, quica no Xelonal, vem que vem Senta no Xelonal, aê, quica no Xelonal Senta no Xelonal, joga pra cima e vem que vem, bacinho Desafio do Xelonal, você vai sentar no grau Desafio do Xelonal, senta minha filha, vem que vem, vai, vai Senta no Xelonal, quica no Xelonal Senta no Xelonal, caralho, senta no Xelonal Senta no Xelonal, o que te fez sempre saudade de pinar o rabitão E mais uma vez você tá solteira e voltou pro baritão Desafio do Xelonal, você vai sentar no grau Desafio do Xelonal, você vai sentar Senta no Xelonal, você vai sentar no grau Desafio do Xelonal, você vai sentar no grau Senta no Xelonal, joga pra cima e vem que vem, baby Senta no Xelonal, quica no Xelonal Senta no Xelonal, quica no Xelonal Aê, senta no Xelonal Fiz o que te fez sempre saudade de pinar o rabitão E mais uma vez você tá solteira e voltou pro baritão Desafio do Xelonal, você vai sentar no grau Desafio do Xelonal, você vai sentar no grau Senta no Xelonal, quica no Xelonal Senta no Xelonal, aê Senta no Xelonal, quica no Xelonal Senta no Xelonal, quica no Xelonal Olha o Swig, minha porta vem que vem Senta no Xelonal Desafio do Xelonal, você vai sentar no grau Desafio do Xelonal, você vai sentar no grau Senta no Xelonal, quica no Xelonal Senta no Xelonal, quica no Xelonal, caralho Senta no Xelonal, quica no Xelonal Senta no Xelonal, le suigue Senta no Xelonal, quica no Xelonal Mais uma vez minha filha, vai, vai, vai assim ó Senta agora, senta agora, senta agora Eu disse senta agora, senta agora, senta agora Olha o Swiggy Senta agora, senta agora, senta agora Você esperou por esse momento Você esperou por esse momento Já tá preparada pra aquecimento Já tá preparada pra aquecimento Chama no solinho, desce um pouquinho, desce um pouquinho Senta agora, senta agora, senta agora Senta agora, senta agora, senta agora Senta agora, senta agora, senta agora Você esperou por esse momento Você esperou por esse momento Já tá preparada pro aquecimento Já tá preparada pro aquecimento Chamar no solinho, desce um pouquinho, desce um pouquinho Senta agora, senta agora, senta agora Senta agora, senta agora, senta agora Senta agora, senta agora, senta agora, senta Oi, senta agora, senta agora, senta agora Eu digo senta agora, senta agora, senta agora, senta agora Joga pra cima que é sucesso, é lançamento, vem que vem Senta agora, senta agora, senta agora, senta agora Senta agora, senta agora, senta agora Senta agora Meu parceiro João Neres, filho do Curitirama FM, tamo junto, hein? É pra descer com a mão na cabecinha Desça a manhinha, desça a manhinha A hora é agora, hein? A hora é agora, joga pra cima, vai! Desça a manhinha, desça a manhinha Agora rala, vai, vai, vai! Oh rala, 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 rala Oh rala, rala, rala Oh rala, rala, rala Bota pra descer, minha filha Sacode tudo, hein? Arrocha e vem, é que é sucesso Oh rala, rala, rala O rala, rala, o rala, rala, o rala, 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 rala O rala, 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 rala A viola da maldade vai tocar agora, vem que vem É pra descer com a mão na cabecinha O rala, 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 rala Joga pra cima vai! O rala, 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 rala Chama no swing, minha banda vai! O rala, 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 rala Esse é o swing do momento em lançamento vai! O rala, 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 rala Rala, ralo, rala, ralo, rala, ralo, rala, ralo, rala, ralo Eu sei que é difícil um vangueiro se apaixonar Mas eu me apaixonei E o pai dela vem pedindo pra eu te deixar O motivo eu já sei O campo é minha felicidade Mas só que ele não deixa ela sair da cidade Eu moro na zona rural Ela faz faculdade e sempre tá na capital É que a família dela sei que não me aceita Porque eu sou vaqueiro da zona rural Não vou trocar o campo pela cidade Não vou deixar minha fazenda pra morar na capital É que a família dela sei que não me aceita Porque eu sou vaqueiro da zona rural Não vou trocar o campo pela cidade Não vou deixar minha fazenda pra morar na capital Eu sei que é difícil um vaqueiro se apaixonar Mas eu me apaixonei E o pai dela vem pedindo pra eu te deixar O motivo eu já sei O campo é minha felicidade Mas só que ele não deixa ela sair da cidade Eu moro na zona rural Eu moro na zona rural Ela faz faculdade e sempre tá na capital É que a família dela sei que não me aceita É que a família dela sei que não me aceita Porque eu sou vaqueiro da zona rural Não vou trocar o campo pela cidade Não vou deixar minha fazenda pra morar na capital Tá chegando aí mais uma vez da pisada, hein Esse piseiro tem nome A solidão tá me custando caro Que os baratos que eu tomo não dou conta de pagar Do escuro do meu quarto E tá deixando claro que dormir sem você aqui não dá Vou pros meus rolê pra te esquecer de volta E cada vez pensando mais e mais E mais de mim não sai mais e mais E é um bar pra frente e dois pra trás Nega volta pro seu nego Ou então eu bebo, ou então eu bebo E nega volta pro seu nego Ou então eu bebo, ou então eu bebo Ou então eu bebo, ou então eu bebo Ou nega volta pro seu nego Ou então eu bebo, ou então eu bebo A solidão tá me custando caro Que os baratos que eu tomo não dou conta de pagar No escuro do meu quarto Tá deixando claro que dormir sem você aqui não dá Vou pros meus rolê pra te esquecer de volta E cada vez pensando mais e mais E mais de mim não sai mais e mais E é um bar pra frente e dois pra trás E nega volta pro seu nego Ou então eu bebo, ou então eu bebo E nega volta pro seu nego Ou então eu bebo, ou então eu bebo E nega volta pro seu nego Ou então eu bebo, ou então eu bebo E nega volta, volta, volta Ou então eu bebo, ou então eu bebo Vai, pra mim foi fácil, já sei como resolver Simplificar o jeito de te esquecer Até que foi fácil, eu tô legal assim Ah, mas quem eu tô querendo mesmo enganar Fica difícil e até chato de evitar Sentir o fogo meu se misturar com o seu Vamos levar junto essa briga lá pro quarto Coloca ela pra dormir e puxar outro papo E aí tem jeito ou não tem, eu e você meu bem Já sei o resultado O meu lençol dobrado já tá todo bagunçado E o seu cheiro no meu quarto tá de brincadeira Já quem esqueceu de tudo que aconteceu Aproveita e faz amor comigo a noite inteira O meu lençol dobrado já tá todo bagunçado E o seu cheiro no meu quarto tá de brincadeira Já quem esqueceu de tudo que aconteceu Aproveita e faz amor comigo a noite inteira Vamos levar junto essa briga lá pro quarto Coloca ela pra dormir e puxar outro papo E aí tem jeito ou não tem, eu e você meu bem Já sei o resultado O meu lençol dobrado já tá todo bagunçado E o seu cheiro no meu quarto tá de brincadeira Já quem esqueceu de tudo que aconteceu Aproveita e faz amor comigo a noite inteira O meu lençol dobrado já tá todo bagunçado E o seu cheiro no meu quarto tá de brincadeira Já quem esqueceu de tudo que aconteceu Aproveita e faz amor comigo a noite inteira O meu lençol dobrado já tá todo bagunçado E o seu cheiro no meu quarto tá de brincadeira Já quem esqueceu de tudo que aconteceu Aproveita e faz amor comigo a noite inteira O meu lençol dobrado já tá todo bagunçado E aí 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 E aí